Nesse vídeo eu vou mostrar como criar marcas de tempo nos seus vídeos no YouTube. Em inglês é timestamp, já vem em português chamado de minutagem. É você pôr marcações de tempo para pontos específicos do seu vídeo. Muito útil, por exemplo, para vídeos longos, por exemplo, vídeos de músicas. Tem várias músicas, você pode colocar uma marcação de tempo para a pessoa ir para aquela música específica. Ou em vídeo-aulas, por exemplo, dividido em capítulos, você pode pôr marcação de tempo para a pessoa pular já para aquele capítulo específico. Enfim, vou mostrar. Bem, entre logo na sua conta no YouTube, vá para o YouTube Studio, clique na guia vídeos e pesquise aqui o vídeo que você quer criar as marcações de tempo, o timestamp. Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou clicar com o direito, vou clicar com o CTRL segurado e pedir para abrir a área de detalhes do vídeo. Você vai ter que colocar sua minutagem na área, na descrição do vídeo. Para você saber o tempo exato do vídeo, onde você vai colocar as marcações, o ideal seria que você já tivesse assistido o vídeo e já tivesse anotado o ponto onde você quer colocar, o que você quer marcar. Mas se você não fez ainda, você pode abrir o vídeo. Eu vou clicar com o direito e pedir para abrir em nova janela. Eu vou deixá-la aqui do lado. Eu vou pedir para poder ficar lado a lado com o outro. Eu ponho aqui e vou pedir para ficar lado a lado com esse aqui. Bem, como vocês podem ver aqui, na descrição do vídeo aqui, não tem nenhuma minutagem, nenhuma marcação de tempo. E aqui também na descrição. Então, o que você deve fazer? Você deve pegar esse ponto aqui, a esquerda, é o tempo já decorrido do vídeo. Aqui é o tempo total do vídeo. Eu vou escolher um ponto qualquer aqui, vou deixar rodando aqui, vou escolher um ponto aqui. E eu vou criar apenas dois pontos nesse vídeo. Primeiro, por exemplo, onde está o primeiro filme, que eu cito nesse vídeo, está em 0,24. Então, você vai vir aqui na descrição do vídeo, eu vou criar logo no início dela aqui, e coloca 0,0, porque é tempo 0, né? 24, vai ser 0 minutos e 24 segundos. E põe uma descrição na frente, por exemplo. Vamos ver que filme é esse aqui. Deixa eu correr um pouquinho aqui, eu não lembro mais. Laranja mecânica. Então, eu coloco laranja mecânica. A pessoa já pode pular para o ponto exato onde está sendo falado de laranja mecânica. Pronto. E eu tenho que salvar, né? Vamos salvar aqui. Save mudança. Salvou. Vou voltar aqui. Desculpa. Aqui. Pronto. Vou atualizar aqui e você vai ver que já vai aparecer a marcação de tempo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou parar aqui. Aqui já está a marcação de tempo. Qualquer ponto que eu tiver no vídeo aqui, por exemplo, agora, se eu clicar nesse marcador de tempo, ele volta para esse ponto exato. Foi lá para o ponto exato, tá vendo? Aqui eu marquei lá. Vou criar só mais um ponto, que é o próximo filme que eu tenho aqui. O restante é parecido. É só vocês seguirem o mesmo procedimento. Você pode ir fazendo a minutagem, pondo marcações de tempos, né? Timestamp em seus vídeos. Vou pôr aqui no segundo filme aqui, que é o segundo filme. Começa em 1,40. Vou colocar 1,40. 2,40. 3,40. Se não me engano, é tempos modernos. Deixa eu ver aqui. Tempos modernos. Tempos modernos. E assim, sucessivamente. Se fosse, por exemplo, um tempo de 10 minutos e 15 segundos, você colocaria 10, 2 pontos e 15 segundos. E se fosse um vídeo que tivesse mais de 5 minutos e chegasse a ter horas, você colocaria a marcação, por exemplo, se fosse 2 horas, 15 minutos e 20 segundos. Você colocaria, então, 0,2, 15 e 20 segundos. Esse aqui não vai valer, porque o meu vídeo só tem 10 minutos e 12 segundos. Mas se fosse para vídeos maiores, né? Que chegasse a hora, seria assim essa marcação. E uma descrição na frente para você... Para a pessoa saber para que ponto você iria pular, entendeu? Vou desmarcar aqui. E vamos atualizar ali, só para a gente ver se a marcação de tempos modernos já está constando aqui, ó. Vamos pedir para atualizar aqui. Ah, não. Não vai estar porque eu não salvei ainda. Eu não salvei ainda. Eu não salvei. Eu tenho que clicar e salvar essa alteração que eu fiz, né? Save. Save Changes. Pronto. Se eu vier aqui agora... Desculpa, é aqui. Se eu vier aqui agora e dar uma atualizada aqui no vídeo, essa marcação de tempo já vai estar aqui. Vocês podem ver que já está aqui também a marcação de tempo para tempos modernos, né? Bom, então é isso. Vamos parar por aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.